Eu cheguei na escola, daí o celular tinha uma mensagem, fui olhar e era uma tia minha que colocou no grupo da família, incêndio no ninho do urubu. Ligou, é. Eu já encostei o carro e fui para a internet, na hora. E aí eu vi que realmente tinha de caramba. Aí o coração já... Aí comecei a ligar para ele. Aí não atendia, não atendia, não atendia. Aí eu falei, ah, tá sem crédito, tá sem luz lá, né? Pensei comigo, incêndio.